Sonho Animal, oferecimento Tecol, construindo seu sonho E supermercados Rondon, qualidade e preço bom Hoje a nossa história começa aqui na cidade de Birigui, no bairro João Crevelaro É a história da Dona Hilda com o seu marido, o Sr. José Ele é cadeirante, isso mesmo Bom gente, estamos chegando na casa da Dona Hilda, era nem sonha que estamos aqui Dona Hilda Tudo bem com a senhora? Dá um abraço Porque também a senhora escreveu para o Sonho Animal Hum, eu que escrevi aqui É, e me falava que a senhora quer um banheiro É Para dar um banho e deixar cheiroso, o maridão, a senhora é isso mesmo? Isso Então agora, para 3 milhões de pessoas, mais de 200 cidades A senhora vai nos convidar para entrar na sua casa? Vou O que a senhora pretende? O que a senhora precisa para esse banheiro? Ah, eu vou falar melhor que é isso aqui, arrumasse isso aqui, ó Tudo, né? Bom, a senhora sabe, então nós temos um grande parceiro Uma das maiores construtoras do Brasil, né? Da América Latina Que é a nossa grande parceira TECOL Engenharia, Tecnologia, Construção E a TECOL sempre surpreende, viu? Todas as entregas que nós fazemos É sempre acima da média Então vamos chamar junto o seu Valdir? Vamos Vamos Seu Valdir, a sabor, seu Valdir Vamos Colocar um piso cerâmico aqui para a senhora Tampar daqui Trocar o piso cerâmico Colocar um ralo Colocar um lavatório novo Daqui Vamos trocar uma pia nova para a senhora Pintar todinho Colocar um chuveiro novo para a senhora Uma ducha E mexer na elétrica Se tiver algum problema Vamos mexer também na elétrica Botar uma luminária em cima Mexer na rede hidráulica Então daqui um mês A senhora vai ter um banheiro no vinho em folha, combinado? Graças a Deus Então pega a mão do seu Valdir Comprimido Compromisso aqui Já assumido, tá? Compromisso assumido Sonho Animal Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho E supermercados Rondon Qualidade e preço bom